JURAMENTO JURAMENTO Vambora hein, começou JuraCast 001 do baile do juramento hein, só os melhores JURAMENTO Agora o pau quebra de verdade hein JURAMENTO Afasta o sofá de casa Afasta o ré Afasta a porra toda Manda a vovó sair da sala que agora o pau quebra naquele pique porra Vambora JURAMENTO 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 Quedo luco que toda sexta-feira e todo sabadão o pau quebra Baile do juramento naquele pique hein, o baile que para Vicente Carvalho Vambora Vambora, vambora vambora, vamo soltar essa porra, putaria agora até o final hein JURAMENTO Olha que irmão eu tô no juramento, louquinha pra foder, com os amigos tá aê, tu pode escolher A mão agiu então tá legal, vai rolar Bacanal, vulosa nem chama amiga pra entrar no PAU Se tu quer fuder, tu vai fuder Jora, já vi de dois tretas, tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda, fode, fode com o vapor Toma os atividades, mas se tu quer o Renan Aguarda acabar o palio, ele te leva pra tretas Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir lido, fode, 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 fode com o vapor Toma os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o palio Fode, 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 fode solta Solta pro f没有 f misses Jogar os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o palio Fode, fode Joga as atividades, mas se tu quer o Renan, apaga a cavalo, olha que eu não tô no juramento Jorotinha pra fuder, os amigos tá arreio, pode escolher, que é magia então tá legal Jora rola bacanal, pulosa nem chama amiga pra entrar no pau Joramento não sabendo, jora que bagunça coletiva Joramento tá, aquela gente gosta de tua amiga chamar também Joramento tá, vai te vir pra tu cacetar, já pegar e pra botar na boca O Renan que vai patrocinar, vem que vem É bacanal, oh 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 No desse lado é esse aqui muito boleto, brota no juramento que seu fumo escancado De dia é sacanagem, de noite é cachorrada Putaria quase nada Tudo que o Caio pedir, tudo que o Dalo pedir, tu vai ter que fazer Desce novinha, senta pra valer Sinta essa ronda de no juramento, a hora é essa Aqui no juramento, tem liberação de checa Pro Mano L.O. tem liberação de checa E pro Topinho tem liberação de checa Tenta, rebola, na pica se arrebenta Pro Marlin e pro Jandão tem liberação de checa E pro Mucerfim tem liberação de checa Pro DJ Caio tem liberação de checa Tenta, rebola, na pica se arrebenta Pro DJ Galo tem liberação de checa Eu da caralho, caralho, tá porra Eu da caralho, caralho, tá porra Sou safada, sou pachorra, gosto muito de uma rua Eu da porra, caralho, caralho Eu da porra, caralho, caralho Adoro foder, a onda do baseado DJ Caio, vem me chupar DJ da lua, vem me chupar Pra caralho, quem me mata tudo, bata, bata E vem me chupar Pra caralho, quem me mata tudo, bata, bata E eu tava com o peixe vazio Como eu, diabos e veste Com o peixe cheio de lançamento O DJ Caio, o Roça, o Roça com o pentão que ela gosta O DJ Marro, o Roça O Roça com o pentão que ela gosta O DJ da lua, o Roça O Roça, o Roça com o pentão que ela gosta E os criados jura O L.O. O Roça, o Roça com o pentão que ela gosta O Roça, o Roça com o pentão que ela gosta O Marlinho, o Roça O Roça com o pentão que ela gosta O DJ da lua, o Roça, o Roça com o pentão que ela gosta O Ser Fim, o Roça, o Roça com o pentão que ela gosta O Roça, o Roça com o pentão que ela gosta O Roça, oождio com o pentão que ela gosta O Roça com o pentão que ela gosta O Roça, o Roça com o pentão que ela gosta DJ Khal é especial, eu dou pra ele a qualquer hora Empurra soca, soca, soca na minha chanta DJ Khal é especial, eu dou pra ele a qualquer hora Empurra soca, soca, soca na minha chanta Vou pro baile do juramento, porque eu gosto de orgir Quando eu vejo um fuzil, a minha xereca Ela quer sentar, quer fuder, vou arrastar ela pra base Vou tocar nessa piranha lá na hidromassagem Eu vou fodendo, eu vou fodendo, eu vou fodendo Eu vou fodendo, eu vou foder, eu vou fodendo, eu vou foder Fode com, fode com, fode com, fode com, fode comigo e com meu amigo 1.Z Eu estou junto, venduto, venduto Vamos escolher pôr Eu vou Jeep a opção legal Eu vou abavancar Pula Zé Me chama amiga Por favor Você entrar no véu Você vai fuder Porque ela vai dividir Quem está vossa TV Você na rua de trás Quem está virar esquerda Quem está vossa virar esquerda Bom endereço atividade Mas você é o DJ Quem está o Rolex E se você tiver boa, eu lo pra dentro E se eu ma morei, eu cu-digo E se você tiver gostos e E se você tiver dominante E se você tiver a vontade E se você ligar, se eu lançar, a moça E se eu ligar, se eu lançar Amor, to tentando te ligar, se eu lançar Amor! Tô tentando te ligar, se eu lançar Amor, to tentando te ligar, se eu lançar Tá dando desse seu recado Que que tá acontecendo contigo? To fora, to fora, to fora, to fora To correndo de laço Segui a carreira só É melhor coisa que eu får Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, sola é a melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Engie que gosta, todo mundo gosta Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Aí o DJ Caio do juramento vai te falar assim Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, sola é a melhor coisa que eu faço Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Seguir a carreira, sola é a melhor coisa que eu faço O resto, os pais da facção, vitória na guerra Joramento, juramento, 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 juramento Os no juramento a putaria é de verdade Os moleque com tesão e a mina cheia de vontade Começou um close lá na teta no escurinho Ele me pegou com o jeito e eu só gritava assim Me fode, fode me tacavara Me fode me tacavara Vai DJ Caio, bate a pica na minha cara Me fode, me tacavara Me fode, me tacavara Vai DJ Dalo, bate a pica na minha cara Vai Bazuca, bate a pica na minha cara Vai Leobarrão, bate a pica na minha cara Vai L.O. vai já pica na minha cara Vai Rondinho vai já pica na minha cara Vai Baby vai já pica na minha cara Vai Madrugadão vai já pica na minha cara Vai Ovina vai já pica na minha cara Vai Negão vai já pica na minha cara Vai Cria vai já pica na minha cara Vai BR vai já pica na minha cara Vai Menino de Ouro vai já pica na minha cara Mas o frangolinha vai pra ficar na mesa É muito, é muito, é muito Só pros cria do jura-presento Os cria mete bala naquele pique, não tem jeito, porra É muito, é muito crime Os cria mete bala Mete, mete bala Mete, mete bala É muito crime É muito crime Os criados, os criados É bandido pra caralho e as novinha não residam estamos do jeito que aspiranha gosta. Porra louca! S Evil ruim Vem maré, falar fuzil, vou te levar pra me açúcar Vem maré, falar fuzil, vou te levar pra me açúcar E por alto é malha cinza, e por alto é malha cinza, e por alto é malha cinza, e por alto é malha cinza Olha que eu não tô no juramento, jurou que ia pra fuder, os amigos tá aí, pode escolher Eu imagino então tá legal, jura rola pra canal, juro as amei chama amiga pra entrar no pau Música 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 Por ti é papo até, por um babo eu curtir Por ti fudeu gostarzinho, por você vai dominar Por ti, 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 por ti Chora os atividade, mas se toga o vídeo, já boda pra baú Sabadão no juramento Essa é brabo, essa é brabo Alô, dalo, essa aqui tu se amarra, fiado Essa aqui tu se amarra Sabadão no juramento, sabadão no juramento, escuta o que eu te falo Sabadão no juramento, escuta o que eu te falo Vou tacar, nas puta de Costa Barro Se o bagulho é botaria, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru na mina dos alemão As novinha gamba, os alemão tem medo Na tropa do juramento É só moleque bom de medo As novinha gamba Os alemão tem medo Na tropa do juramento É só moleque bom de medo Já peguei a visão tomando seu tempo que tá soltando as pernas É muito creme Cheio de fogo na pete E quis provar também Vem maria, vem maria fúzio Vem maria, vem maria fúzio Vem maria, vem maria fúzio Vou te levar pra minha sul Vem maria fúzio Vem maria fúzio Vem maria fúzio Vem maria fúzio Vou te levar pra minha sul A tropa do juramento Te deixa baleada A tropa do juramento Passou, passou o meu Tá na xerêca dela Passou, passou o meu Tá na xerêca dela Passou, passou o meu Tá na xerêca dela Bota, bota a buceta na reta Da bloca e rajada Bota a buceta na reta Da bloca e rajada Se você vai se envolver com o desenvolvido Porque o bonde é um perigo De fúzio pro alto No trezinha só batido Que que é isso? É muito crime envolvido Mas com a vital buceta Vê tudo carro Vê tudo carro Vê tudo carro É mora, vem É mora, vem É mora, vem Caralho Os fórum falou que eu tava com o peixe vazio Vem maria fúzio Olha, vem Eu enfim Vem Jura Jura É você tão É por 중 Jura 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 Tinha Agora o juramento é vale de incomodo Desce, 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 desce Na pica, cesse, na pica, cesse, na pica Sobe no clube, na tobe, na tobe, na tobe, na tobe No pica, cesse, na pica, cesse, na pica Sobe no pica, cesse, na pica, cesse, na pica Sobe no pica, cesse, na pica, cesse, na pica Então levanta os buses, levanta a high stock Vai mais que saudades, não falam bigode Acabou o caô, o bonde voltou Casendo a paz, morador gostou Ai, que caceta, cesse rebolando Agora o juramento é vale de incomodo Que caceta, cesse rebolando Aqui no juramento, agora é vale de incomodo Buratão, 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 buratão Buratão, bucetão, bucetão Agora para, olha pra aquela tominha que tem o bucetão Bucetagê, bucetagê, aquele bucetão GG bolado Aquele bucetão de baleia Agora para, sensualiza, olha pra tua amiga e fala Amiga, joga esse bucetão com vontade naquele pique, porra O Cetão O Cetão O Cetão O Cetão Você pode escolher O Cetão 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 Você tá no chão Esse rio de a chicletina 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 Totalmente vai ficar Joramento 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 Reflexiona na chota Aqui no juramento Vai jogar na chota Vai flexiona na chota Aqui no juramento Vai jogar na chota Ela veio pro juramento Toda gostosa Se insinuando Pra jantar na Piroca Ela entrou pra queima jura Toda gostosa Se insinuando Pra jantar Outra jantar Joramento 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 Kika Senta Desce Regolando Agora o Juramento É baile de comando Kika Senta Desce Regolando Agora o choramento é palito e comando Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Ferro de uniforme, toda pareceu, já latejou no pau Se lembra nosso ensino fundamental, na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender cabelo na minha cabeça Tu vai gozar, acontece o que aconteça, essa mania de prender cabelo na minha cabeça No vale do juramento, fica perereca, chora, é liguadinha, fica perereca, chora Matéria de hoje, sexo na treta, matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, acontece o que aconteça, essa mania de prender cabelo na minha cabeça O tamanho da minha, o tamanho da minha, o tamanho da minha, o tamanho da minha, o tamanho da minha pica Deixou a novinha louca, eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca O certinho eu botei no cu, o certinho saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu Boto na boca, eu boto no cu Meus cheiro aqui, meus cheiro aqui, meus cheiro aqui Senta na 30 na picador Tava na bunda do safadão Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Tava na bunda do safadão E as novinha vai mandar Rebolando, cebolando, cebolando, cebolando Raspa, raspa, raspa Rasta no chão, rasta no chão Rasta no chão Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho Rasta no chão Mão no chão Mão no chão Mão no chão Tão 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 Vai descendo Vai com a mão no chão Vai com a mão no chão Vai com a mão no chão Pai com a mão no chão Pai com a mão no chão E o Renan vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só copão na barca E as piranha balançando a raba Jogando, balançando só Pode jogar, balança Fica com vergonha não, bebê, balança com vontade Esse rabão aí pra tropa Tropa do Jura tá aí, porra Balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando Só jogando, balançando Só jogando, balançando Só jogando a raba Jogando, balançando, balançando Só jogando, balançando Só jogando a raba Só jogando a raba Só jogando a raba Olha só vai, olha só vai Olha só vai Desfaz, desfaz, desfaz Desfaz Desfiorbada Foi só Pode brigar E oilee Foi só Des piro Vamos aparentar Só jogando, balançando Só jogando, balançando Jogando, balançando Se tu quer putaria Nosso bonde cai pra dentro O bonde dá um dia É bem aí juramento Tavinha pode escolher Mais um dia de um mês bacana Outra sexta-feira E lembro o gelo E lembro o fim de semana Eu vou brotar no jura pra embrasar Sabadão no juramento Tá o foco, tá o humor E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tu Sabadão no juramento Tá o foco, tá o humor E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Kika, senta, desce rebolando Kika, senta, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Kika, senta, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Agora o juramento é baile de comando O abrigo é que o alcançou O abrigo é que o alcançou O abrigo é que o alcançou Sabada, sabada, sabada Sinto que é putaria Nosso bonde quer padrão O bonde da orgia É pena e juramento A minha voz eu escolhi Joramento Calma aí, calma aí, cara Foi só aquecimento, tá nervoso, porra? Agora é sério, agora é sério Joramento E aí, Thiago Silvestre Não deixa passar nada Não, tá ligado? E avisa pra eles Que nós é pouco Mas nós é louco, caralho Joramento 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 Fudeu! Ae, caralho, porra! É assim, porra! É assim, caralho! Aquece! 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 É um pique novo E vai falha na missão Aquece! 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 Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra sul Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra sul Vai de quatro rebolando Vai de quatro a vida Vai de quatro, rebolando Vai de quatro, rebolando Vai de quatro, rebolando Vai de quatro, rebolando Os amigos aqui do Jura tá botando no talento Os amigos aqui do Jura tá fudendo no talento Tá fudendo no talento, tá fudendo no talento Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no juramento que os amigos te tacam dentro Brota no Jura no juramento que os amigos te tacam dentro Louca ela sobe e desce, rebola sem parar Eu gosto como ela mexe na frente do pau do pai Tudo que quer me pede, ok, vou patrocinar Tem bala, tem whisky, red, no final você tem que dar, vem mulher Hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lander, você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Brota nos juramentos que os amigos te tacam dentro Alô, peixeira, essa é brava, viada, essa é minha mãe, essa aqui tá machu, virada, tá correto Respeita a tropa do Juraí, porra Tem que respeitar essa tropa, caralho Vai tomar no cu, nós que tá no juramento Vai tomar e tomar no cu, nós que tá no juramento Juramento, juramento Que bom dia é esse que pia de bicho, aqui em Vicente é o procedimento É o exato do bigode, tá tropa do juramento É o exato de bigode, tá tropa do juramento É o exato de bigode, tá tropa do juramento Quem disse que não ia voltar, mas é o exato do bigode Mas é o exato do bigode, mas é o exato do bigode Vai tomar e tomar no cu, nós que tá no juramento Vai tomar e tomar no cu, nós que tá no juramento Pensa do GPC do higiene, porra, caralho É o exato do bigode, tá tropa do juramento Esse jato de bigode, tá sopado os juramentos A quem me sente de café, esse é o paciente Vai tomar e tomar, vai tomar no cu, nós que tá no juramento Vai tomar e tomar no cu, nós que tá no juramento Aqui onde é esse que brilha de bicho, a quem me sente a alcança de mente Esse jato de bigode, tá sopado os juramentos Esse jato de bigode, tá sopado os juramentos Esse jato de bigode, tá sopado os juramentos Quem disse que não ia voltar, mas é o jato de bigode Essa substação é um parapet, mas é o jato de bigode Vai tomar e tomar no cu, nós que tá no juramento Vai tomar e tomar no cu, nós que tá no juramento Aqui onde é esse que brilha de bicho, a quem me sente a alcança de mente Como eu, Tiago Silvestre, o peixe foi de nossa mente Onde, 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 onde O exato de bigode, bigode, tá sopado os juramentos